Perto, quem está? Perto do Jesus é melhor. Vamos lá, todos me ajudam. Perto, quem está? Chuto lá com seus pés Pôs o prazer maior do ar De me render e te aludar Obrigado, Jesus. Por tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda vou crescer O Espírito Santo Se comparável que você Continua agora, rei, ele está aqui Sou apenas, rei, ele está aqui Ele é o nosso melhor amigo Ele não é amigo de oração, não Te louvarei, Senhor Te dou com meu coração, te dou com a minha alma Vamos Te louvarei Te louvarei, Jesus Não importa Não importa A igreja está dizendo, Jesus Não importa se você Vamos te adorar A igreja está dizendo, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Espírito Santo de Deus Oh, aleluia Oh, glória Junto aos meus pés Pôs o prazer maior Pôs o prazer maior Não tem pra ser o melhor que está na presença do rei Jesus Que me rende e te adorar Tudo que é em mim Tudo que é na tua igreja Quero te adorar, Jesus Tudo que é Fica aí, se for ele, nesta voz Tudo que é em mim Eu quero te ofertar Quero te ofertar A igreja Mas ainda vou crescer E se comparar É o que é Eu quero te ofertar Sou apenas Quero te ofertar Eu quero te ofertar Oh, aleluia Senhor Te louvarei, Senhor De novo meu coração Eu quero te ofertar De toda a nossa glória Todo louvor De novo De novo Pare Não importa Não importa Não importa As circunstâncias Não importa As crises A dor Vamos adorar Nem a crise Mesmo E a vitória Somente a ti Somente a ti Te louvarei Te louvarei Jesus Não importa Te louvarei Te louvarei Obrigado, Jesus Pela oportunidade Que me pediu A nós É o teu amor Que nos faz É o teu amor Que nos faz Porque sempre aqui Para se adorar E venha a dizer Não importa A circunstância A dor É o que estamos Fazendo Senhor Jesus Maravilha Somente a ti Jesus E você diz Mais uma vez Somente a ti Somente a ti Jesus É somente a ti Espírito Santo Mais uma vez Somente a ti Jesus Ele está nos céus Ele está aqui presente Nesta noite Somente a ti Jesus Aleluia Somente a ti Jesus Louvado seja Deus